Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, beleza galera? Dessa vez, segundo vídeo do dia, né? Porque ontem eu não consegui soltar no fim da noite Então, eu soltei hoje cedo, caso você ainda não tenha visto esse vídeo Eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar como tela final também Porque foi uma partida onde deu pra matar uma rapaziada, né velho? E dessa vez aqui, meus amigos, praticamente um dos melhores jogos que eu já tive até hoje Eu vou falar que foram mais de 12 kills, não vou falar exatamente... Eu não sei, provavelmente tá na thumb, Rafa, provavelmente tá na thumb, tá? Mas, vitóriazinha solo, monstruosa, uma partida daquele jeito que vocês curtem, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá então, rapaziada! Dessa vez, bora cair aqui, ó, ou em torres ou em via, né? Tá passando no meio das duas cidades mais próximas aqui de torres Então, muito provavelmente, é onde vai dar concentrada toda a galera, né? Então, não tem muito que eu possa fazer, sinceramente... Cair em torres, né? Vamos lá cair em torres pra matar geral, velho Vamos matar geral, vamos tentar pelo menos fazer o mínimo aqui, né? Que é fazer a limpa na cidade O mínimo é limpar a torres torta Tá fácil? Tá fácil a missão? Mas tudo certo Cadê, ó? Tá, beleza Tem bastante gente por aqui Não compensa cair ali, velho Tá, vamos cair aqui embaixo mesmo É, que eu tinha visto ali Que tinha só aquela... Aquela AK Então, às vezes, não compensasse a treta, sabe? Mas se bem que meu, caramba, hein? Tá Está bem que meu, caramba, hein? Tá ponto Vamos dar aquela corridinha básica Vamos lá Nossa! Ele está forte, ele está grande aqui. Agora... Beleza. O que é isso aí? Estou tentando ouvir os próximos, até porque o negocinho está meio feio para o meu lado, o negócio está meio feio para o meu lado, vamos pegar isso aqui, bora pegar esse aqui também, aquele relogezinho básico para a gente partir, né galera? A princípio, ok, a princípio, ok, acabou, straps, virava o que eu tinha. Possivelmente acabou tendo stortas, possivelmente. Não que eu tivesse feito muito, mas eu fiz o que eu pude. Daí fica ruim, né? Daí fica meio ruim. Beleza. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar dar a volta nesse cara e dar a conta dele para ele largar a mão de ser tonto. Aí eu errei tudo. Valeu. 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 Vamos avizer, vamos avizer. Estamos dentro da safe Meu Deus, velho Quem foi mais vesgo? Eu ou o cara? Meu Deus, velho Que agonia que dá Que agonia que dá, mano Quando você começa a errar tudo Que nem uma porta atirando Vem aqui pra cima Pra gente recuperar toda essa vida aqui, né? Vamos lá A princípio Joia Joia, não tá tão ruim assim, não Tá ruim, mas nem tanto Tá ruim, mas nem tanto Sabe como é? Vamos ficar assim Vamos ficar assim Estamos na safe novamente Quer dizer, a gente já estava na safe Vai fechar agora, provavelmente, lá pra cima Tô bem mal de maneira Nossa Fechou mesmo Tô bem mal de maneira, na real Mais ninguém saindo de torres Eu é... Tem, não tem jump E eu vou pra safe, velho Eu vou é pra safe Nada de longa distância Mas não me importo muito Bora assim mesmo Bora assim mesmo Bora assim mesmo Galera, é aquele mesmo papo que eu falei pra vocês antes Eu não consigo falar muito em torres tortas, tá? Então me desculpa, já adiantado Porque quando é outra cidade eu não ligo Aí eu brinco mesmo Dá pra falar Vocês sabem muito bem Agora, quando é torres Ah, o negócio fica meio sério, tá ligado? Quando é torres ou então quando eu tô tentando ouvir algum passo É o momento que eu fico mais concentrado E indiretamente vocês também, né? Porque acredito que vocês passam a ouvir a mesma coisa que eu tô ouvindo Tipo, você também tá procurando os passos Ou também quer saber se tá vindo alguém pra cima Então é o momento que eu fico quieto, tá? Então sério, galera Desculpa se eu fico quieto em alguns momentos Desculpa se eu fico quieto em alguns momentos Provavelmente tá ali o cara Como vai fechar a safe Eu não quero ficar vacilando por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Tentei matar ele com a coisinha lá, mas não deu certo. Não deu muito certo não. Como assim mesmo? Bom, não está tão péssimo assim não a composição de armas que a gente está levando. Na verdade está muito boa, né? Está muito boa. Tem que falar. O cara estava atirando na gente de longe e a gente teve que de alguma forma ruxar nele. Eu não esperava que ele fosse ficar esperando escondido atrás da madeira. Tem que ouvir alguma coisa? Tipo uma crossbow, alguma coisa assim? Até que está dando para ruxar mais, né galera? Não sei se vocês notaram, mas eu tenho ruxado um pouco mais, tentando mudar um pouco isso aí. Aonde? 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 Não sei se. Não sei se. Tira de vermelho. Certo. E olha aí. E a praia. Tira aí. Tira aqui. Tem. Não. Tem. Tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma lá, vou pegar um posicionamento um pouquinho melhor, porque aqui debaixo é muito ruim, tá? O que é isso? 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 Tem alguém atirando nele. Ó. Ó, tem um cara ali. O que a gente vai fazer é o seguinte. Uma coisa que eu sempre digo pra vocês, galera. Posicionamento é tudo, né? No caso, a rotação aqui agora... O que é isso? Se liga só. Ai, cara, vacilão, velho. Dá licença, né, mano? Dá licença! Ah, beleza. Só faltou um pouquinho de vida, mano. Só faltou um pouquinho de vida pra mim. Agora eu tô curioso pra saber em quem que aquele outro cara tava atirando. Quem que ele tava atirando, na real. Ah, tá. Tem um cara ali. Cara, aqui tem kit. E é o que eu tô precisando. Não, não vamos lá. Calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. Calma lá. Olha o seguinte, galera. Calma lá. Não faço ideia Não faço ideia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boas. Tchau, tchau.